Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui hoje para o Plats vs Zombies 2 versão chinesa Neza, 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 neza Vamos lá, estamos aqui com o nosso super hiper mega nome em chinês Eu tenho um fone aqui também para me ouvir e eu não estou usando ele Ih, não tá escutando nada Você não tá ouvindo nada daí? Tá sim Tá escutando alguma coisa? E agora? Agora tá Temos aqui nossas notícias diárias Blá 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 Aqui para gastar um dinheirinho também Vai vir o quebra-vazes, quer ver? Temos aqui oito e ainda falta mais alguns dias Um, dois, três, quatro, cinco Para nós podermos pegar aqui a nossa bruxa velha É que se eu não me engano para já no fim do vídeo A gente não tem que pegar aqui o nosso balzinho Só que eu acho que nem aí não O que é? O que é? É aqui O que é? É um ponto Ah, e aí? Que saudável Ainda não passou as 72 horas então Ainda falta 29 horas aí Uh, olha o macaquinho chegando na parália Cinco, mais cinco rodinhas dele Quer dizer, quebra o cabeça e o diamante Aqui é só no diamante Esse daqui também deve estar demorando Quase 30 horas aí igual o outro Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Como a gente viu o quebra-vazes ali Aqui nas estrelinhas Já podemos pegar aqui Ó, já podemos pegar quatro Já podemos evoluir aqui Já podemos pegar este Já podemos evoluir este Ah, nós já tínhamos este Para mim não tínhamos Não quando nós passei para o nível 2 Antigamente quando nós jogamos a primeira vez aqui Ele liberava ele Ah não, ele ainda fica lá Ele deve custar algum tipo para ir para o nível 2, sei lá Porque antes quando nós jogávamos Não, mas está ele aqui no nível 1 Agora liberou ele, viu? Isso deu um bugzinho Por quê? Porque antes na outra versão A gente já tinha Nós tínhamos ele por quê? Por causa que ao invés de liberar o cacto Dava-se o tronco flamejante Só que como não deu Agora como era para evoluir para o nível 2 Eles deram ele, entendeu? Eles deram ele ao invés de evoluir para o nível 2 Então deu um bugzinho aqui Não sei se vocês já vivenciaram ele aí também Então vamos continuar nossa aventura aqui Depois do massacre que nós tivemos ontem Se você ainda não viu o vídeo Vou deixar aqui Um massacre brutal Você viu aquele da catapulta? Nossa! Aquele? Eu jogo uns 30 trabalhos assim Vem de balde com um monte de cone Vamos aqui continuar nossa aventura No antigo Ejait Aqui tem que ir por aqui Porque por ali não vai Então o Emanuel quer ir aqui Então vai aqui Emanuel Nós temos esse Chirimangos Temos esse Nossa esse é super chato O Criacova Criacova e tem o Comecova Tem o Comecova e o Criacova Comecova é planta E o Criacova é zumbi Oh! Olha o que que já aconteceu aí Teve uma fila de Invoxismo Neste nível as plantas passam por um fornecimento gratuito e limitado Como assim? Como assim? Use as plantas obtidas na esteira para reduzir a invasão dos zumbis Então vai ser esse é de esteira Vai começar a chumbar ou não? Vai vir aqui uma esteirinha Vai vir aqui uma esteirinha Olha um pouquinho atrás Boca size Boca size Por que você não põe box size aqui? Por que ele torne? Por mais que ele esta Se proteger Mas ele já vai chumbando Mas eu tenho os come cosa aqui também Eu tenho Oh Cactose nossa é muito pouco size o criador de covas não tem muito espaço para as covas linha de cacto tem já outra linha de luxais nossa ela já chega já chumbando e já sai se cabeça da tempestade tempestade de areia já sai se cabeçola nossa está sendo uma destruição em massa já pode deixar esse comic cover acumulado ainda nem chegou a hora da final deixa eu só fechar essa propaganda aqui deixa a culpa olha pode olha adubinhos vai ter que usar um adubo aí usando um cacto no do meio e vai um massacre maior olha lá dentro da nuvem cortado nem deu olha eu fui plantar mas eu já tinha uma batata vindo ali então eu não consegui plantar a batata nossa é muito box size tá na um tanto de box size na do meio aqui já era quem passar na do meio agora pode vir até um gigantão na do meio não sobreviver não sobreviver não sobreviver mesmo aqui pessoal depois nós vamos liberar um lugar aqui pra gente usar esses diamantes rosas aqui esses rubis né pra conseguir plantas tem uns custos lá por 5 mil olha aqui que tem que paus do Dave aqui que é o Dave do pvz2 eu nunca reparei nisso ó olha o desenho do Dave as estatísticas mostram que os zumbis tem uma busca fanática por cérebros que que eles acham olha lá o Dave do pvz2 viu tem esse bugzinho aí do pvz2 você quer dizer que eles acreditam em comer seus cérebros e ganhar a vida eterna? clique para continuar o jogo blá 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 e Dave doidão quando as plantas forem plantadas haverá um poder incrível como assim mais coisa né tente resolver na família das plantas deixe seu poder virar então vai liberar a família das plantas aquilo é top por exemplo aqui nós temos o caco por dia nós podemos fazer 3 família que atravessa toda a linha essa família que nós temos completa que nós mais usamos no momento nós temos 3 atualizações grátis por dia nós clicamos aqui deu uma atualizada aqui resfriamento da planta reduzido em 11,6 eu sei ela vai demorar mais morrer né salve salvou pronto tem agora o resfriamento a gente pode tentar conseguir outro atributo vindo aqui qual que seria este probabilidade de retornar luz solar 12% essa também é boa né Manu vamos salvar ela então acho que tem outro vamos agora tentar lá no caco olha temos essa também ó é da família dos cogumelos vamos ver aqui por enquanto ele tá no probabilidade de reduzir luz solar em 2% vamos ver aqui ver o que que vem 4 8 probabilidade de defesa aumentou em 4,4 ok então vamos salvar este pronto todos os dias vamos ver agora se a gente quiser comprar mais aqui vamos dai ó eu quero te mostrar uma coisinha ó por exemplo ó essa é a família que atravessa a linha inteira por exemplo essa aqui como é de raio vai na linha inteira assim atravessa a linha inteira e todos os zumbis da linha levam dano ok essa aqui é a família das bolas essa aqui é a família de fogo família de gelo família dos gerações família dos cogumelos a família comum família do supar ó a família das bombas família das trevas ah essa aqui é a família do do japonês é daquele mundo olha a família das para-ervilhas olha as de resistente né aham as novas e os lançadores né mas eu acho que aí também deveria ter outra dessa que ela tem uma igual só que é tóxica tem a gelancia também mas como todas as famílias são cinco então eles limitam não pegam todas viu sempre é cinco só na família mas se tiver quatro só que pode então coloca um outro que não tem nada a ver por isso que a gente confunde então pronto mas é isso ah esse daqui eu já sei é a família do vapor ah lá da era do vapor aquilo é a família do vapor mesmo solta vapor? aham solta vapor porque a água evapora né vamos aqui na 1 família do vapor solta vapor e aí vai eu vai toa Emanuel acho que foi meio injusta aquela com você por causa que ela foi muito fácil e também não pôde escolher e essa não vai poder escolher de novo e aí aquela dali só veio quatro plantas pra mim e aí pelo menos você tem um girassol tem um mas que é muito difícil que só tem um feijãozinho mano é você tem que pôr lá pro zumbi comer e quando ele leva dano gera um sol que custa 10 e aí e aí e aí e aí e aí o melhor tá aqui me to boxe dá bem se é faz o foguinho como o do três mas parece que não faz acolher a mulher a outros barata Não sei se vocês já acompanharam em a série do PVZ3 Pai, uma noz ali, ó Se vocês ainda não acompanharam, vou deixar um card aqui pra vocês acompanhar Mas está muito interessante porque lá os sóis não custam aqui, por exemplo, a planta 40 A mesma quantidade de sóis é o que a planta custa, né, Emanuel? Por exemplo, caiu um sol, você não vai conseguir acumular esse plano de sol como 300 e tantos, né Por quê? Porque um sol custa um Exato, um sol custa um E tinha que ser assim, né Exato, e a planta custa um também É Umas planta custa três, outras quatro Achei muito engraçado O único ruim é que na versão anterior beta Permitia a gente ver a vida das plantas e dos zumbis Pai, acho melhor você põe um boxeas lá em cima, um gelinho Agora põe um boxeas ali atrás desse Põe chumbado dos dois lados Coitado, uma desse zumbi Ih, só que aí começou a chumbar o outro ali Ih, já chegou Ih, aquele cara ali tá brutal Vou congelar ele aqui Olha o olho dele como é que ficou Se ele der, ficou esquisito E até assustador Boa sol, tanto sol aqui pegou Uh, mil e tantos Mas até no 1 já peguei uns dois mil E olha que no 1 vale 25 cada sol Ih, não conseguiu pegar cova o come-cova Não conseguiu porque eles engoliram ele Uhum E a noz lá acabou Ih, não pegou... uai, que pau que foi esse? É, eu pus na poupança dele e foi E ali ó, ali embaixo Vamos lá plantar uma cova bem na hora e agora não vai ter como Mas esse poxias aqui resolve o problema pra nós Ih, não pegou Ih, não pegou Ah, pegou Ele deu umas caminhadinhas pra frente e se deu mal Dois mil... dois mil duzentos e quarenta Olha, só pra você ver, tanto que eles não me lembraram, gente Que não foi ali, desceu, veio ali que não tem nenhuma planta Não é porque não ficou quieto, né? Se tivesse ficado quieto ali Eu tinha sobrevido Eu tinha sobrevido Por continuar andando Ai, comédia Ô, coitado da série de bomba, vai explodir a boca do dele Uhum Que liberou aqui pra nóis, gente Olha aqui que liberou, pessoal, desafio diário Ai, eu tô chorando Ih, só que ainda pronto, nós ainda não temos como lutar aqui com o chefe do Kung Fu Nossa, esse daí é fácil demais, o de gigantão é até mais difícil Mas fácil com as plantas que nós temos naquela versão Ah Tem que lembrar que agora nós não temos as mesmas plantas Que nós temos Outro jogo nosso, esse daqui a gente vence facinho Mas agora com esse Mas vamos fazer o seguinte Esse chefe aqui, ele não tem como lutar todos os dias Eu vou deixar um vídeo aqui em cima Que fala sobre o desafio diário E lá nós lutamos contra esses três Certo? Se você quiser ver já antecipado isso Só que no próximo episódio Nós vamos fazer uma luta aqui Pelo menos com esses dois Não sei se o do meio vai estar Porque ele só libera, eu acho que a segunda, quartas e cinco Sextas, certo? Hoje aqui é terça-feira Talvez nós não consigamos lutar com ele Mas nós vamos lutar com esses dois O Yeti dá só skin, né Emanuel? O Yeti só dá skin Ele tá de roupa É, e esse daqui Quebra-cabeça Tá quebra-cabeça É muito bom pra ganhar quebra-cabeça Eu acho, pai, volta lá Peraí, só pra vocês terem noção Nem tem como ainda lutar no nível 3 Primeiro concluo o modo de dificuldade Simples, né Seria o 1 pra depois liberar esse Entendeu? Então primeiro nós temos que concluir este Pra jogar o outro Ó, pai, volta ali Volta ali, meu amigo Ó, eu acho que tem uma coisa que vocês podiam ter feito, ó Que no do meio Nem tem como clicar Ó, ele tá de roupa E ele podia dar quebra-cabeça de planta e roupinha Mas eu acho que é isso que ele faz Eu não me recordo Eu não me recordo Mas eu acho que é só o Yeti que dá mesmo E é só uma luta que nós temos por dia, tá, pessoal? É uma luta em gastar aqui Agora eu cliquei Já não sei o que que é aqui É, ele fala que você pode gastar 50 diamante pra uma compra E a compra não é acumulada pro outro dia Então se a gente compra duas aqui E não joga já as duas Não pode Mas tá melhor deixar só um ainda, né Exato Deixa eu ver aqui qual que é o não Cúmero de compra de prêmio toda segunda feria Agora eu não sei qual que eu vou ver aqui Ah, primeiro tá aqui o estilo de compra Tá bem, pronto, volto Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bem? Nós vamos ficar por aqui Se gostou aí, deixe seu like Se inscreve no canal Muito obrigado por nos assistir, tá bem? E ó, nos vemos no próximo episódio Tchau! Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti